Olá, anzas e valentinas! Como estamos? Pois bem, o VMA aconteceu, esse evento assim que inovou esse ano, né? Porque o bicho foi fragmentado. Fragmentado mesmo, tipo, no sentido literal da palavra. Porque ele foi gravado de diversas partes. Uma delas foi em Nova York, em várias áreas de Nova York. Teve LA, porque Doja Cat, Lady Gaga e Ariana Grande, por exemplo, gravaram de LA. Elas nem foram pra Nova York. E também teve Coreia do Sul, porque BTS. Tá feliz? ARMYs. Inclusive, na universidade daqui, onde estou estudando na Estônia, em Tallinn, uma das linhas de pesquisa é justamente sobre como entregar, assim, experiências teatrais num ambiente virtual. E o VMA é um ótimo caso de estudo sobre isso, né? Eu gostei demais, tá? De parabéns, viu, organização do VMA. Mas de parabéns ainda foi ter dado a gente o quê? Um tapete vermelho. Eu, muito agradecido, porque eu tô aqui fazendo um vídeo, né? Pra gente comentar o que aconteceu, o que o povo vestiu, o que a gente gostou e o que a gente não gostou. Então, bora começar. Lembrando que o VMA foi sem plateia e também levando em consideração todas as medidas de segurança pra ninguém pegar o vírus. Eu sou o Breno e seja muito bem-vindo a este canal, Breno Moreru. Eu, o seu sommelier de tretas gringas, hoje vim aqui falar de VMA. Então, bora começar, porque hoje eu não tô pra enrolação. Eu queria começar com a Kiki Palmer. Que, meu Deus, Kiki, eu gosto de você desde True Jackson. Eu amei esse vestido. Eu não consegui achar o designer desse vestido, mas eu achei, assim, que a senhora estava belíssima nesse Cinderela do Funk, viu? Porque o vestido curto, mas ainda assim tem uma vibe princesa, né? Kiki serviu vários looks pra gente durante essa noite. Ela fez até drag. Pra mim, era o Bruno Mars. Mas, ela tava com essa camisa havaiana, esse boné preto, calça, chinela, chinela da Gucci. E também, ela serviu esse look, que era uma coisa, assim, meio limão siciliano, tenista, verão, uma bota gigantesca no salto. Eu achei chique a bota. Vou até dar um zoom aqui. Gente, a bota é arco-íris de brilho, com um salto deste tamanho. Mayra Medeiros quer. E teve mais look. Teve esse vestido maravilhoso de plumas. Nossa, a Kiki não errou, viu? Parabéns, viu, Kiki? É da Ralph em russo. Conheço? Não. Mas achei muito bonito. E pra encerrar a noite do VMA, porque ela era apresentadora, se eu não falei, eu tô falando agora. Agora, ela terminou com um vestido valentino e tutupão, preto, belíssima. Assim, belíssima. E agora a gente vai entrar pra aquela categoria de convidados que, você fala assim, quem? Parece aquelas festas que chega, assim, a namorada do sobrinho de não sei quem, de não sei quem. Quem é essa primeira pessoa? Quem que entra nessa categoria? Joey King. Gente, se ela canta bem, se ela faz sei lá o quê, pode ser ótimo, mas eu não conheço. Inclusive, se você quiser me contar nos comentários quem é ela, ela estava vestindo Versace. Um vestido floral, de verde, amarelo e rosas vermelhas. Tava bonito. Mas, próximo. Outra que compareceu ao VMA foi a Madison Beer. A Madison Cerveja. Ela vestiu Mugler. E também Stuart Weitzman Shoes. Eu gostei? Não. Mas pelo menos ela não estava copiando a Ariana Grande. Opa! Opa! Spoiler para um vídeo que vai sair aqui... Spoiler de um vídeo que vai sair aqui no canal. E tudo pá. Outra que eu preciso, assim, elogiar é a Sofia Carson. Ela que participou de Descendentes. Tem carreira como cantora também. Eu não posso falar mal. A fanbase de Descendentes é, assim, rigorosa. O povo não esquece. Sofia estava linda. Uma rosa no tapete do VMA. Uma rosa vermelha. O próprio adereço da Rosa Palmeirão. Eu achei bonito o vestido. Assim, se eu quisesse decorar a minha casa aqui, ó. Eu ia colocar a do Sofia Carson. A cortina perfeita. Sofia Carson estava usando Jean-Baptiste Valle. E sapatos Jimmy Shoe. A bicha estava toda trabalhada nas marcas, né? Outra que compareceu ao VMA foi quem? A Bebe Recha. Bebe Recha que, pra mim, se colocar ela no meio das Kardashian, mesma coisa. Inclusive, até a mania de mostrar a unha igual da nossa pobre menina rica Cristal Beissu do Kylie Jenner. Será que vai ter um vídeo aqui no canal que eu não vou citar as Kardashians? Assista todos para conferir. E se você achar algum que eu falo delas, deixa o like. Se você achar dois que eu falo delas, se inscreva se não estiver inscrito. Assim, Bebe Recha. Eu sei que é Rexha, mas eu gosto de falar Recha. Nossa, eu te achei muito parecida com a Kylie. O que posso dizer? Ai, não gostei. Parece aqueles... Um trem de veludo. Umas mangas grandes. Já passou essa moda? Não passou não, amiga? Ora a fita. Traz a originalidade aí pra nós. Outros que compareceram ao VMA, ao tapete vermelho do VMA. VMA. Foi o SNCO. O cinco, né? Os cinco meninos que, assim... Os que estão aqui, ó. Esses dois que estão agachados e o outro que tá assim. E saíram direto da oficina mecânica, né? Dava... Qualquer menino que trabalha numa oficina mecânica, dá pra confundir com eles. O outro de boné, bonitinho ele. Que cabelo é esse? Meu filho. Meu filho. Coragem. Nossa, gente. Esse menino tem o quê? Treze anos? Não é possível. Vamos pro próximo. Outro que comparecia ao VMA foi o DaBaby. DaBaby estava com o lookinho de Louis Vuitton. Nossa, DaBaby. Aleluia, arrepia. Ele estava acompanhado desses dois esquisitos, que é o Jabba Walkies. Que são dançarinos. É um grupo de dança. Gente, que medo, né? Parece duas coisas. Uma coisa, assim... Filme de terror no espaço. Ou os inimigos dos Power Rangers, né? Aqueles que toda hora que ia lutar, ficava assim, balançando a cabeça. A cabeça deles tá até torta, assim. Mas DaBaby, nosso senhor serviu, viu? E teve mais look do DaBaby. Ele estava com essa jaqueta amarela que eu amei. Que é o quê? Uma jaqueta... Uma jaqueta... Uma jaqueta varsity de pelúcia amarela. Ele estava igual o Haluigi, né? Do Mario Bros. Mas o Haluigi nunca teve tão gostoso. Vamos falar dela, né? Que, nossa senhora... Os comentários que eu vejo aqui nesse canal. Fala da Gigi Hadid. Fala da Gigi Hadid. Essa é a Bela. Será que vocês vão sossegar o facho? Espero que não. Porque eu ainda vou fazer um vídeo delas. Aí eu fiquei pensando assim... Bela Hadid, será que você estava no evento errado, amiga? Por quê? Eu pergunto isso? Gente... Ela estava na reunião das Spice Girls? Esse cabelo. Eu acho que ela entrou numa fenda temporal. E assim... Se perdeu no tempo. Voltou nos anos 90. E caiu no VMA. No domingo do VMA. Que roupa xexelenta. Não. Não vem me falar que isso é moda, não. Desculpa. A calça... O que mais gostei... Eu gostei, tipo, desse detalhe que pega aqui, ó... No sutiã. Esse avental. Que pega aqui, ó... Na ponta do mamilo. Mas... Não favoreceu, não. Amiga, você queria chamar a atenção? Essa maquiagem também está muito esquisita, né? Ai... E aí ela estava assim toda de rendinha... Redinha? Redinha? Redinha preta. Até o sapato. Amiga... Será que ela está andando com a Dua Lipa? Porque as duas estão assim muito anos 90. Esse macacão da Bela Hadid é... Nensi Dojaka. Ah, gente! Ela ainda acrescentou a calça. Você imagina o que é esse trem sem a calça. Que frio. Ah! Outro homem que apareceu, né? Travis Barker. O baterista do Blink-182. Eu não sei que marca ele está vestindo, não. Mas eu gostei, né? Uma coisa meio punk, né? Tem que ter a cota punk em todo evento, eu acho. Outros que apareceram que, assim... Saíram direto de uma fenda temporal, foi o Black Eyed Peas. Eu achei que ele tinha acabado em 2010. Calça Saruel. Eles realmente vieram de uma fenda temporal. Nossa, esse japa não envelhece, né? Nenhum deles envelhece. Will I Am? Quando eu era pequeno, falava que fulano era tipo... Nossa, fulano gosta de uma máscara. Gosta de uma máscara. Will I Am. Pra que esse óculos desse tamanho, essa máscara? Seus amigos não estão carregando o look, essa ideia com C. Esquece, amigo. E aí, no meio da performance, eles colocaram a lanterna na área ali do Prometido. Ai, que vulgaridade. Já uma que não foi vulgar, estava elegantíssima, assim... Num vestido bem arriscado, era Nicole Richie. Nada de Simple Life aqui. Gente, ela foi de salto e vestido verde limão. E o vestido é bonito. Eu não consigo criticar, não. Pode me criticar por eu não conseguir criticar, Mas eu não vou criticar a Nicole Richie, porque eu gostei desse vestido. Eu achei muito chique. E tipo, ele é assimétrico. Parece que é curto. Mas aí tem uma cauda. É verde limão. Ela é bronzeadíssima. E carregou o look, viu, Nicole? Ai, Melissa, que preguiça de você, minha filha. Eu cansei de te defender. Eu gosto da sua época Hannah Montana, porque, olha, depois que você vem falar cocô, que você parou de ser vegana, eu não vou te dar palco. Próximo. Maluma estava elegante. Não vou mentir. Eu gostei dos dois looks do Maluma. Esse primeiro, Versace. Bem chique. Gostei dessa corrente que ele usou. O Maluma tem essa cara de mal, né? Ai, ele estava de salto também. Diz que o Maluma é baixinho, né? Qual a altura do Maluma? Nada contra os baixinhos, viu, gente? 1,77. Por que eu sempre achei que ele é baixinho? Coisa da minha cabeça. Outro look que ele usou, que eu gostei. Quem sou eu, né? Breno Morelu. Esse amarelo. Nossa, eu usaria muito o Maluma. Arrasou. E ele ainda foi de tênis. Arrasou. Eu acho chique quando o terno vai lá embaixo, assim. Eu gosto de uma coisa oversized. Jaden Smith. Olha que fofura. Ele não sai da cara dos 13 anos. Eu gostei demais do look dele. Ele está nessa vibes colorida. Gostei do colarzinho. A jaqueta. Amei. Queria. Inclusive, o modelo dessa jaqueta é uma Nero Jacket. Que é essa coisa indiana. Eu acho que ele está numa vibes bem... Jimi Hendrix. Eu gostei dessa coisa meio setentista. Você vê pela modelagem da calça. A jaqueta. Que é 3 quartos. Gente, uma curiosidade aqui que você não pediu pra saber. Quase toda manga comprida que eu compro fica 3 quartos. Agora que o Jaden chancelou este look, eu me sinto mais seguro. Porque o meu braço é muito grande, né? Proporções alienígenas. E o oclinho. Muito Jimi Hendrix. Brilhou. Ai. Ai. Doja. Para de ser Doja. Ai, eu amei. Eu amei a roupa dela. Sabe o que parece? Me lembrou o vestido de carne da Lady Gaga. Versace. E a bicha estava pleníssima. Você assistiu a apresentação dela? Putz. Doja entregou. Eu não sabia que ela dançava tão bem. E eu acho que ela cantou. Porque... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quanto playback... Playback com menos solto nessa apresentação. Inclusive, da Dona Miley Cyrus. Mas a Doja... Artista. Eu olhei... Gente, a apresentação dela estava impecável. Assim como o look dela. Outro que apareceu e que eu gostei, assim, demais... Foi o Machine Gun Kelly. Conheço? Não. Não. Mas isso não me impede de quê? De falar da roupa dele. Ele foi todo de rosa. Ele foi todo de estábilo. Marca texto. Elegantíssimo. Uma coisa que eu queria notar aqui é que, assim... Eu não tenho proporções padrão. Proporções padrões. Eu, como bom ectomorfo, gostaria de agradecer a representatividade. Gente, olha o tamanho do tronco do Machine Gun Kelly. Ele é metade do corpo dele é tronco. Eu não sei se é a modelagem que fez isso. Se o cos da calça está baixo. Mas, migo... Quanto tronco. Mas eu gostei muito do look. O sapato. O sapato. Chegamos na grande parte do vídeo. Se você não deixou o seu like. Se você não se inscreveu. Esse é o momento. Eu confesso. Na época que a Lady Gaga se estourou. Lá em 2010, mais ou menos. Eu não conseguia me identificar tanto. Porque nessa época, eu sofria de uma condição gravíssima. Eu era hétero. Dito isso, eu não conseguia me libertar totalmente quando eu tocava Born This Way. Mas eu gostava já de Bad Romance. Até que Lady Gaga lançou Cromática. Eu passei a gostar muito mais de Lady Gaga. Não adianta querer tomar minha carteirinha de homossexual. Porque quem é você, né? Pra me julgar. Eu nasci desse jeito. Nem todo gay gosta de Lady Gaga. Mas a bicha entregou, viu? Educativo. Didático, né? Por mostrar um novo jeito de usar a máscara no meio da pandemia. Esta roupa perfeita. É uma jaqueta da Area. Conheço? Não. O globo que ela usa na cabeça é de marca. É da Muscarella. E essa bota... Me lembra aquela Little Monster do Rock in Rio que caiu, coitada. Só a Lady Gaga pra andar umas botas dessas, né? Esse outro vestido com essa máscara toda chique é da Iris Van Herpen. Que é uma designer que, pelo amor de Deus, olha como a manga do meu suéter bal... Quando eu vi que saiu essas fotos do VMAI com as roupas que a Lady Gaga usou... Eu levantei e aplaudi. Sério. Essa... Nossa, a Lady Gaga voltou com tudo. E como se não tivesse suficiente. Ela lançou a braba com esse vestido verde. Maravilhoso. Nossa, a Lady Gaga não é rastis. Esse vestido é o Christopher John Rogers. E essa máscara... Aliás, todas as máscaras que a Lady Gaga usou... Chiquíssimas. Mas essa em especial é Lance Vimu. Eu achei chiquíssimo. Depois que eu fiz o vídeo de tops e flops... Foi julgando os 5 melhores e os 5 piores looks da Ariana Grande... Que eu vou deixar aqui nos cards... Eu descobri que eu gosto de looks performáticos. Dito isso... Lady Gaga... Lady... Lady Gaga... Que roupa perfeita. Eu sou chegado, sim, no conceito, na beleza das mariposas. E quando eu comparo esse look com uma mariposa... Não é pra diminuir, não. Porque eu achei maravilhoso. É um macacão com uma jaqueta maravilh... A cauda dessa jaqueta, meu... Deve ser pesado, né? Tanto é que ele tem até uns cortes, assim... Deve ser pra deixar mais leve. Mas... Brilhou na peruca. Na máscara. No macacão. Não errou. Eu achei, quando eu vi pela primeira vez... Que era uma antena. Por isso que falou assim... Serviu o look mariposa belíssima. Mas aí, agora eu tô vendo que é a mão dela. Ainda assim, não perdeu a magia, viu, Lady Gaga? Nossa. Obrigado. Obrigado. Acabou? Não. Quando eu estava procurando as fotos... Até cuspi. Quando eu estava procurando as fotos pra este vídeo... Eu pensei assim... Lady Gaga? Não tá mais uma pessoa. Ela tá uma entidade. Essa jaqueta... É da Kenji Kuoko. Uma designer... Que eu sigo desde o Project Runway. E... Ela é muito maneira, viu? Siga ela no Instagram. E ela também estava... Com o mesmo macacão da Valentino. Por baixo, eu acho. Nossa, Lady Gaga... Entregaste, viu? Já esse look aqui... É tão importante quanto... Porque é o look quarentena. Quando você já tá sem esperanças... Quando é que essa merda vai acabar? Você já tá sentado no chão, revoltado. A própria Ariana, ó... Revolta. Eu me pergunto, Lady Gaga... Como consegues andar com essa bota? Ela que foi premiadíssima, né? E que deu, assim... Uma performance com Rain On Me. Opa, pera. Vai ter uma troca de figurino neste vídeo. Como? Rain On Me. Eu tive que trocar de roupa pra falar de uma coisa que não estava no script. Mas eu precisava falar. Dos looks da apresentação de Cromatic. Dos looks da apresentação de Lady Gaga. Eu amei Lady Gaga em homenagem para Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu quero essa máscara que brilha. Gente, não dá pra falar de máscara. A Lady Gaga não decepcionou. Putz. Esse outro look, gente... Eu só conseguia... Só conseguia prestar atenção nessa máscara. Esse look de látex é da Vex Clothing. A calçola é da LaRox. Eu quero essa máscara. É da... Smooth Technology versus Diego Montoya. O que eu mais gosto de Cromática é a Vibe Games. A própria Kitana. Kitana ou a Milena? Não sei. Gosto das duas. E não tem como falar de Rain On Me sem falar dela. Arianja Grande. Cânceriana pequena estava belíssima. Primeiro, eu quero esse sapato. Segundo, Ariana... A performance dela estava igual as duas loucas que apareceram uma vez no programa da Ellen. Que era a Sofia e a Grace. Porque a Lady Gaga estava lá. E a Ariana lá. Eu não consigo ver essa apresentação sentado. Eu queria fechar toda essa epopeia de looks maravilhosos. Alguns nem tanto, né? Inclusive, Miley Cyrus. Toma vergonha nessa cara. Sou esculambada. Muita gente me mandou DM no Instagram falando assim. Nossa, que roupa feia da Ariana Grande. Gente, neste canal não falamos mal de Ariana Grande. Só assim, se ela fizer uma cagada muito grande, muito lambrecada. Eu amei essa roupa. Lembrando que ela não foi pra Nova York, tá? Ela estava em LA. Maravilhosa. O que ela às vezes economiza na roupa, ela não economiza nas bijus, né? Esse brinco dela era bem caro, viu? Eu não sei qual que é a loja não. Mas a roupa, eu sei que era Mugler. Mini. E eu achei chique, viu? Eu gostei do caimento da saia, que dá uma... É menor no meio e dá um volume. Claro, se você não gostou, tá no seu direito, né? Outra curiosidade que eu queria citar aqui nesse vídeo é que a Ariana foi a artista mais tocada no Spotify. Passando a Rihanna. E como a Ariana, humildemente, agradeceu por esse título, porque ela ultrapassou a Rihanna, ela falou assim... Rihanna, que honra. Mas solta esse CD logo, menina. Porque aí você retoma a sua posição, que é sua. Eu não quero, não. Ai, eu amo essa menina. Vou babar o ovo dela mesmo. Não gostou? Se inscreve. Ou então deixa o seu like, ou então faça os dois. E esse foi o vídeo de looks do VMA. Espero que você tenha curtido, rido, se entretido, se informado. E eu te espero no próximo vídeo de Tudupão aqui nesse canal. Um beijo, meu ex. Um beijo, minha Valentina.